Olá, tudo bom? O meu nome é Silene, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Música do UFMG, professora do CMI e hoje eu vim aqui para poder contar um pouquinho da minha história com o CMI. A minha história com o CMI é uma história de muito amor e gratidão, né? Eu sinto que a Silene, educadora musical, se construiu dentro do CMI e a minha estreia também foi dentro do CMI, porque até então eu não tinha tido nenhuma experiência dentro de uma sala de educação musical, infantil especificamente. E eu venho de uma cidade pequena, né? Deixei o vestibular para Licenciatura em Música porque eu sou completamente apaixonada pela educação e pela música. Então, nesse curso eu encontrei essa junção de duas áreas que eu gosto tanto e eu conheci o CMI através das disciplinas e fiquei totalmente encantada, assim, a primeira vez que eu pisei lá, né? Comecei todo o processo de estágio, né? De observar as aulas, passei como professora, sou monitora e além das outras diversas experiências que o CMI promove, eu tento, assim, aproveitar tudo o que eu posso. Então, dentro do CMI eu já tive contato com aulas de música para diversas faças etárias, né? De oportunidade de trabalhar com a inclusão que acontece de uma forma tão linda e respeitosa com as aulas de instrumento, com as orquestras, né? O Bambulha que também nasceu dentro do CMI e hoje a gente está aí fazendo música para a infância e dentro do CMI você está aprendendo a partir do momento que você pisa lá, a forma que você é acolhido, é a forma que você é orientado com muito amor, assim, né? E muito respeito pelas pessoas e pela música. E eu sou muito grata, assim, né? Por tudo que eu tenho aprendido e eu pretendo ficar lá por muito tempo. Os meus amigos sempre falam que para me encontrar é passar no CMI primeiro e se eu não estiver lá, você me procura na música, porque quase sempre eu estou lá. Porque eu tenho um amor muito grande por esse lugar, né? E por todas essas experiências valiosíssimas que eu tenho vivenciado nesse período que eu estou dentro do CMI. E é muita gratidão no coração que eu tenho por todos, né? Todos da equipe que são sensacionais e que, né? E que permite que a gente tenha esse ambiente musical maravilhoso. E eu desejo vida longa para o CMI, que ele continue a impactar a vida de muitas pessoas, assim como tem impactado a minha e, né? E que eu vejo também os frutos dos pequenininhos que eu tenho em contato.